Música Hoje a gente está aqui com o Felipe, o nosso peixinho E a gente vai dar comida pra ele, que ele está com o aquário limpo E vamos ver como ele reage quando eu coloco a comidinha dele Meu Deus! Tchau mesmo Demos um zoom Que lindo! Ué! Felipe! Esse é o nosso peixinho Felipe Ele come rápido Tá limpinho o aquário, é cheio de comidinho Antes da gente ter o Felipe, a gente tinha a Laurinha Mas ela morreu Infelizmente Daí a mamãe comprou um pra gente, Felipe Que foi surpresa É, a gente nem sabia A gente chegou da escola, a mamãe comprou o Felipe Quando a gente chegou, ela já estava com o Felipe A gente foi buscar a mamãe lá em quanto grande A gente chegou com um peixinho na mão A gente ficou bem feliz É, porque a gente ia ter outro peixinho É o nome dele de Felipe Felipe o peixinho sapeca É Comilão Gente, ele dá cada salto quando a gente coloca comida Às vezes a gente nem dá comida Nossa, ele comeu pra caramba A gente fica assim Nossa E ele pula, de repente Eita Tá com fome Nossa Meu Deus, ele comeu Olha, ele cuspiu Viu? E o nosso peixinho é o peixinho da raça do Beta E a Laurinha também era do Beta Então a gente continua com a comidinha, né mãe? O anticloro a gente já tem Quem limpou o aquário? A gente A gente que é a mãe dele, né? A gente tem que limpar o aquário do nosso filhinho Bye, bye Bye, bye E a gente encerra o vídeo aqui com o Felipe comendo ainda Bye, bye Bye, bye